Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem pessoal, beleza? Bem-vindos ao Carnão Channel, tá? Pessoal, hoje dando sequência também aos vídeos de plastimodelismo, que é algo que eu, pá, amo, adoro, meu pai gostava, tinham primos meus que faziam também, e o Enzo, sem eu forçar, sem absolutamente nada, como eu falei, não adianta a gente querer que um filho engula um gosto nosso, né? Tem que ser algo natural. A gente pode, assim, a gente pode jogar a isca, se morder é porque ele carregava esse bichinho dentro dele. No caso do filhote aqui também, ele com certeza gosta, ele, puta, curte demais. E a nossa paixão, né, filho, envolve tanto os carros quanto os aviões, né? Eu nunca tive interesse nem por barco nem por trem, embora eu ache bacana, né? Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, duas peças, assim, na qual eu tenho profunda paixão, tá? Primeiro, ambos esses aviões foram presentes do meu amado e finado pai, tá? A gente comprava esses kits de montar no Bazar São José, no Campo Belo, onde hoje é um prédio de alto padrão, né? Então, nunca vou me esquecer do seu José, meu zarolho e tal. E eu me lembro, gente, que engraçado, eu tenho uma lembrança muito nítida. Por exemplo, o DC-10 eu ganhei, acho que quando eu tinha 11 ou 12 anos de idade. E o Cone, ou como é o apelido do Lockie de Constellation, eu ganhei mais ou menos um ou dois anos depois, tá? E eu sempre tive a mania, não com os carros nem tanto, mas com os aviões, de montar e pintar. Não pintar e montar. Então, gente, olha, antes de mais nada, eu tô mostrando pra vocês duas peças antiquíssimas, tá? Ambos esses kits de montar, que eram feitos pela antiga Revel Aquicolor, sediada na Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro. Lembrando que quando eu comprei esses aviões na década de 80, eles já tinham algum tempo, tá? Embora na década de 80 Aquicolor tivesse em atividade ainda. Então, vocês estão vendo aviões que foram montados há pelo menos 35 anos. Ah, Carlão, mas você montou e pintou em seguida? Não. Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte, esses aviões foram montados, mais ou menos nos idos de 1985, 86. Muito bem. Pessoal, só uns 10 anos depois, eu me lembro que era na época da faculdade. Eu fiz a minha faculdade de 94 a 98, tá? Sou graduado de administração com ênfase em comércio exterior. Durante o período da faculdade e nas férias que eu fiz, tanto o DC-10 quanto o CONI, o Constellation. Fiz no seguinte sentido o quê? Pintei e colei as decalcomanias. Porra, mesmo assim, já são 25 anos. E lembrando o quê? Esses aviões, eles ficam no armário fechado, no alto, lá na casa da minha mãe, que vocês tanto ouvem falar. Mas engraçado que com o tempo, tanto o CONI quanto o DC-10, as decalcomanias foram ficando amareladas, tá? E assim, gente, eu acho que a gente não gosta de ser redundante. A gente pode abordar um assunto de forma superficial. Se vocês entrarem no YouTube, tem milhares de vídeos contando a história do Lockheed Constellation e contando a história do Douglas DC-10. Então, meu intuito aqui não é contar a história deles. Eu vou fazer um apanhado geral. E como vocês podem ver, ambos pertencem a que companhia aérea, filhão? Varg. Varg, Varg, Varg. Cruzeiro, cruzeiro. A nossa, que eu digo de quem é apaixonado por avião como eu, a nossa amada, querida, inesquecível, viação aérea Rio Grande, esse Varg, que operou de 1927 a 2006, quando foi absorvida pela Gol, tá? Então, eu vou colocar o DC-10 aqui um pouco de lado e vou mostrar com vocês aqui um pouco mais de detalhes o cone, tá? Aqui, gente, tá? Levando-se em conta, ó, gira, 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 e essa aqui tá colada, acho que que quebrou, né, filhão? Sim, sim. Então, ó, pessoal, vejam que, assim, fosse fazê-lo hoje, com certeza, eu teria feito melhor. Mas eu fico muito satisfeito com o meu trabalho porque foi o melhor que eu consegui fazer na época, né? Os recursos que eu tinha na época, né? Sim. Esse kit representa a versão intercontinental do Lockheed Constellation que carregava os tanques nas asas, porque esse avião, ele operou na Varg de 1954 até 1968, tá? Esse avião precedeu a Era do Jato, tá? O Lockheed Super Constellation, como é o caso desse avião, e o Douglas DC-7 foram os últimos aviões, os grandes aviões a pistão, antes da introdução do jato, digo, nos Estados Unidos. Por quê? Já existia o Vickers Viscount Turbo Hélice, que era um avião inglês. Mas falando do mercado americano, entre o limite de desenvolvimento dos grandes aviões a pistão, Lockheed Super Constellation e Douglas DC-7C, existia nesse meio o Lockheed Eletra com os motores Turbo Hélice, mas que teve todo um problema de desenvolvimento, problema estrutural que ocasionou acidentes que mancharam a imagem do avião. Pode deixar aqui. Então, gente, pode-se dizer que do pistão, digo, para as grandes viagens intercontinentais dos Estados Unidos, as companhias aéreas já pularam do pistão para o jato, no caso, o Boeing 707, que fez o seu primeiro voo intercontinental pela Pan-American no ano de 1959. Constellation foi desenvolvido pela Lockheed na segunda metade dos anos 40, inicialmente até como um avião de transporte de tropas. Ele teve uma versão chamada Radome, que eu tenho também o kit de montar, que era um Constellation caçador, ou seja, ele era observador de águas, né? Nossa. Avião que fora substituído depois pelo Lockheed Orion, ou Orion, né? Que era o eletro de observação também, tá? E o Constellation foi um avião, juntamente com os Douglas DC-4, 6 e 7, um avião amplamente utilizado também no transporte de passageiros ao longo dos anos 50, e vou dizer para vocês que mesmo nos anos 60, só que lógico, com o advento do Boeing 707, depois do Boeing 727, Douglas DC-8, Douglas DC-9, os aviões da pistão foram sendo deslocados, assim, para operações em países mais pobres, né? E em rotas mais curtas, né? Mas a própria Eastern, por exemplo, utilizou os Lockheeds Constellation, isso nos Estados Unidos, até pouco depois da segunda metade dos anos 60, tá? Na Varig, o Super Constellation, ele foi responsável pelos primeiros voos intercontinentais, tá? Como diz aqui a pintura, ele fazia voos para Nova York, fazendo, claro, N escalas, tá? Devido a sua baixa autonomia, a limitação de operação dos motores a pistão, e, pessoal, vocês sabem que onde eu morava antes daqui, no Jabaquara, quando eu morava ainda no Campo Belo, eu conheci um comandante aposentado da Varig, o Sr. Orlando, que comandou Constellation, ele comandou Electro, ele comandou Boeing 707, sabe o que ele dizia para mim, filhão? Que o Constellation era o melhor avião trimotor do mundo, porque diz que era muito difícil, depois de uma viagem longa, que ele não, que algum dos motores não desse pane. Não por demérito, de forma alguma, o Coney foi um excelente avião, mas, na metade dos anos 50, tanto ele, quanto o principal concorrente dele, o Douglas DC-7C, já haviam chegado no seu limite de desenvolvimento em relação aos motores a pistão, eles já não tinham mais o que dar. Então, por isso, que no começo dos anos 50 na Inglaterra, a Vickers lançou o Vicont, que era um turbo-hélice quadrimotor, e a Boeing trabalhou tão ferrenhamente no desenvolvimento do Boeing 707 e a Douglas no desenvolvimento do DC-8. E, pai, você sabe quantos pistões tinham cada motor? Se eu não me engano, eram motores radiais, gente, eu vou colocar depois, na descrição do vídeo, com exatidão, mas, se eu não me engano, os motores do Constellation tinham 24 cilindros cada um. Se não me engano, pessoal, isso eu vou colocar na descrição do vídeo, por favor, tá? Então, os Kony terminaram sua carreira na Varig por volta de 1967, 68. Tanto que os últimos acabaram ganhando a mesma rosa dos ventos que depois foi implementada no restante da linha. Muito embora, quando o Eletra começou, quando os Lockheed Eletra chegaram aqui no Brasil em 1962, eles já chegaram com a pintura com a rosa dos ventos, que foi essa famosa imortal estrela que vocês veem na cauda aqui do nosso DC-10. E depois o Kony ganhou elas aqui também na ponta da cauda. E, pessoal, a minha ideia era fazer um vídeo com cada um deles, mas, por serem aviões da mesma companhia, né, filho? Nós decidimos fazer pra vocês esse vídeo juntando os dois. Então, ó, Kony, vai pro hangar com a sua borrachinha de sustentação e agora vem o seu irmãozão maior. McDonnell Douglas DC-10. Avião que fora desenvolvido no final dos anos 1960, tá? Avião esse que foi utilizado pela Varig de 1974 até o início dos anos 2000, tá? O DC-10, assim como o Eletra, ele teve alguns problemas de nascença, tá? Esse avião, ele tinha um problema, a gente vê até aqui, ah, no kit faltou aqui o recorte. Mas o Douglas DC-10, ele teve um problema de projeto nas travas da porta de carga. E aconteceram alguns acidentes horríveis por conta dessa porta de carga abrir em voo, o avião se despressurizar, fazendo com que a tripulação perdesse completamente o controle, tá? O outro acidente que aconteceu também com o DC-10, isso pelo United Airlines em 1979, na corrida pra decolagem, assim que ele, que o primeiro oficial declarou o V-1, que a V-1, pessoal, quando um avião tá correndo pra decolar, a V-1 é a velocidade de decisão, a partir dali você tem que decolar, seja o que for, tá? Situação, pra retornar, pra alijar combustível. Quando foi declarada a V-1 e ele subiu, gente, quebrou o suporte dessa turbina, American Airlines 191, vocês encontram vídeos a respeito desse terrível acidente, foi em 1979, a turbina veio pra trás, fraturou aqui a parte do estabilizador horizontal e quebrou todas as linhas hidráulicas, tá? Fazendo com que os pilotos perdessem pouco, ou não, mas tudo bem, o DC-10 era um avião trimotor, ele poderia muito bem decolar com dois motores, claro, por isso que ele tem esse motor aqui e esse motor aqui. Mas devido a essa falha de projeto também, na questão hidráulica, que fazia o comando dos aviões todos, hoje isso tudo é eletrônico feito por computador, o piloto acabou perdendo o controle, o avião caiu de dorso e até hoje esse acidente foi o acidente aéreo dentro do território americano que mais matou pessoas assim, tirando, claro, o 11 de setembro, né? Então o DC-10 começou a operar bem no comecinho dos anos 1970, ele inaugurou a tendência dos aviões com fuselagem wide body, wide body, ou seja, fuselagem larga com dois corredores, tá? E contemporaneamente a ele, a Lockheed desenvolveu também o Tri-Star ou o Tri-Star, que não obteve o mesmo êxodo, êxodo, não, como é que é? Êxodo. Êxodo, isso, filho, êxodo não, comercial do Douglas DC-10, tá? Foi um avião largamente produzido, um avião largamente vendido, tá? Um avião que tá em operação até hoje, não como passageiro, mas como cargueiro pelo fato dele ter três motores, tá? E um avião que foi comprado por companhias do mundo inteiro, tá? Deixa eu mostrar um pouco mais pra vocês aqui, ó. A FedEx chegou a usar ele, né? Usa até hoje, filho. Não só ele, você deu um close aqui na rosa dos ventos, que perfeita a decalcomania da Reveal Nacional, né? Quer ver, filho? Só pausa o vídeo um segundo, por favor. Pessoal, a vida como ela é, tá? Eu só tive rapidinho que desligar o forno, porque ao mesmo tempo que eu trabalho em casa, o Enzo estuda em casa, a gente, porque nós estamos sem prestadora por conta da pandemia também, a gente faz tudo, a gente trabalha, a gente cuida da casa, a gente faz tudo, né? Normal. Então, como eu tava falando, né? Esse avião pela sua grande potência dos três motores, né? Porque não é turbina, pessoal, é motores, tá? Esse avião é hoje, até hoje, amplamente utilizado no transporte de cargas. Muito mais o irmão mais novo dele, que é o MD-11, tá? Que é um DC-10, vai, pessoal, a grosso modo, um DC-10 mais comprido, tá? Eu não cheguei a voar nesse avião, eu acho ele um avião lindo. Esse meu ex-vizinho, o comandante Orlando, ele pilotou todos os aviões possíveis que a Varg tinha, e ele voou DC-10 também, tá? O que o seu Orlando me dizia é que ele não gostava de pilotar o DC-10. Ele ia muito mais com a cara, ou seja, ele se identificava muito mais com o Lockheed Eletra, com o Boeing 747 e com o 707, ele não topava muito o DC-10. Estou sendo a opinião dele que foi comandante, mas já tiveram comandantes que deram declarações completamente apaixonadas por esse grande avião. o fato é que solucionado os problemas de nascença dele, ele foi um avião aí e é um avião que voa muito bem com altíssimos índices de segurança, tá? Então, pessoal, a história de ambos os modelos vocês encontram largamente no YouTube. Eu só fiz, assim, na medida do possível, um descritivo rápido de ambos os aviões. Como eu digo pra vocês, eu também, o Enzo tá se tornando também, eu sou um apaixonado por aviação, pela história da aviação, tá? E esses dois modelos em particular são dois modelos que me apetecem muito, tá? Então, pessoal, faça as honras aí, filhão. Pessoal, esse foi o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Até a próxima. Abraço!